Bem-vindos ao canal Aprendendo com as Plantas. Hoje estou aqui com meu pé de mirtilo se preparando para o inverno, para as geadas. Essa espécie precisa de 720 horas de frio, então aqui está bem do gosto dela. Eu moro no sul, as geadas aqui são bem fortes mesmo. Então o processo natural dela é esse, chega nessa época, cai todas as folhas, fica só o galho seco, já dê um like e já se inscrevam no canal, ok? Muito obrigada. Então o processo é esse, assim que termina de cair todas as folhas, eu venho e faço a poda. Então use um alicate bem afiado, bem higienizado, para não passar nenhum tipo de fungo ou bactéria para a planta. Eu faço a poda e passo babosa onde eu corto, para que não entre, né? Para não correr o risco de entrar nenhum tipo de fungo aí na planta. E eu seleciono os galhos melhores para fazer novas mudas. Então tudo aqui vai virar muda. Esses primeiros pés eu comprei e a partir desses que produzem muito bem, eu faço as novas mudas. Eles estão lindos. Aqui eu faço essa cobertura da morte importantíssima para a planta, tá? É um adubo incrível. Tudo que cai de folha, do quintal, de poda, de resto de poda, guardo tudo. Assim que ela estiver nessa cor aí bem marrom, eu utilizo nas plantas. Então o processo é esse, olha a cor. Assista aquele vídeo lá de 2000 e... Outubro de 2021, para vocês verem como estava esse pé incrível. Tem essa outra mudinha aqui, que é a última que eu plantei, não sei o nome. O processo dela ocorre assim mais tarde, tanto que ela está com as folhas verdes ainda, mas vai acontecer. Ela também vai ficar só com o... só com os galhinhos. aí eu faço a poda dela um pouquinho mais tarde. Mas tá aí, um pé de mirtilo se preparando para o inverno. Ok? Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!